Só para você, guiando um olho falso na hora É melhor nem pensar É que eu estou querendo Me abro um beijo E este é o seu vento O meu coração que esquece mais um pouquinho É que eu estou querendo Me abro um beijo E este é o seu vento